O reforço nas delegacias regionais do interior do Maranhão é uma estratégia da Superintendência da Polícia Civil do Estado para ajudar na resolução de demandas consideradas altas em algumas delegacias. A Delegacia Regional de Santo Inês há muito tempo vem precisando de alguns delegados para suprir a necessidade de algumas cidades e de delegacias especializadas. Com um número de profissionais insuficientes para atender a demanda, a estratégia é direcionar alguns profissionais para as delegacias que têm um número grande de ocorrências. Ivônio Ribeiro é atualmente o Delegado Regional da cidade de Rosário e nos últimos 15 dias vem atendendo as demandas das Delegacias Regionais de Lago da Pedra e Santo Inês. Inicialmente o Delegado viria para Santo Inês para assumir temporariamente o primeiro distrito. Porém, como o Delegado Regional Denis Lopes testou positivo para a Covid-19, Ivônio foi direcionado para a Delegacia Regional. O Delegado falou sobre o trabalho realizado nas regionais por onde passou. Fomos incumbidos pelo Superintendente de Polícia do Interior, o Dr. Guilherme, para que reforçássemos algumas delegacias, não só eu como outros delegados, e se fossem destacados em alguns municípios do interior do estado. Na semana passada nós estivemos na Delegacia de Lago da Pedra, durante a semana toda, e já estávamos, já estava com a previsão de vir para cá para Santo Inês. Infelizmente, o Delegado Denis, o Delegado Regional de Santo Inês, foi acometido da Covid-19 e nós que iríamos inicialmente para o primeiro DP, tivemos a missão de assumir durante essa semana aqui a Delegacia Regional de Santo Inês. O que eu posso deixar claro é que nós vamos atender todas as demandas que cheguem para a gente, a população pode procurar a Delegacia Regional, estamos aqui para atender a população e dar adamento, obviamente, nos casos mais urgentes. Tanto os inquéritos que estão aqui há algum tempo parados, para que a gente dê andamento a essas investigações, quanto as prisões feitas pela Polícia Civil, quanto pela Polícia Militar, para a gente elaborar o devido, o competente e alto de prisão flagrante. Ivônio Ribeiro se colocou à disposição das delegacias que compõem a Regional de Santo Inês para tentar, durante o tempo de permanência na cidade, resolver o maior número de demandas possíveis. A Superinteresse do Interior tem essa visão estratégica de uma análise de todo o interior do Estado e faz essa realocação de servidores, tanto com lotações definitivas, quanto com ordem de missões, como está sendo feito agora. A gente sabe dessa carência e dessa necessidade, mas a Polícia Civil não vai deixar a sociedade amíngua e as situações que chegarem, mesmo dos municípios onde não tem delegado de polícia, podem ser remetidas para a Regional, que nós tomaremos todas as providências cabíveis na qualidade da autoridade policial, que nós temos que decidir de acordo com o processo penal. O comandante do 7º Batalhão, o Major Orlando, esteve visitando a Delegacia Regional de Santo Inês, onde conversou com o delegado Ivônio Ribeiro, que antes de se tornar delegado, era militar. O Major Orlando deu as boas-vindas ao ex-colega de farda. Uma satisfação muito grande receber o delegado Ivônio aqui na nossa área, uma área estratégica para o Maranhão, conhecendo os trabalhos, o profissional que é o Major Ribeiro, como assim eu o chamo ainda, era Major da Polícia Militar e hoje é delegado. Fico feliz de tê-lo aqui com a gente para combater a criminalidade, conhecendo o perfil, a forma de atuar do profissional que ele é, como bem frisei. Então, quem ganha com a chegada do delegado Ribeiro aqui em Santo Inês é a comunidade.